Com essa crise financeira, quem não quer economizar na alimentação? Não, eu não digo de comer, gente. Eu digo mesmo de tu até triplicar a quantidade do produto que tu vai cozinhar, fazer, e também o gás, né? E pra isso, olha, eu vou te mostrar aqui esses feijões. Quem fica sem feijão hoje em dia? Você gosta de feijão? Então, eu gosto de preparar as minhas conservas de feijão. Sim, tá vendo aqui esse vidro? Aqui é a última conserva já do vermelho. Eu vou te mostrar aí como eu faço essa conserva. Não precisa todos os dias, quando tu vai preparar o teu feijão, tu ter que deixar ele de molho ali, né? Aguardar do dia pro outro, lavar aquele... Não, ele já vai ficar prontinho ali no vidro e aproveitando todas as propriedades. E o melhor, gente, olha, me digam aí, quanto que tá o quilo do feijão aqui? Aí, onde vocês moram? Aqui tá nessa faixa de R$7, R$8, depende muito do feijão, né? Tem até de R$6, então, o quilo. Eu comprei aqui uma porção do preto, mas eu ainda tenho bastante feijão. Aqui a gente não come muito feijão. Aqui a gente come uma vez por semana, eu e meu esposo. A gente não é de comer feijão todos os dias. Então, assim, meio quilo pra mim dá pro mês todo, porque é um pote desse por semana. Porque a gente come uma vez por semana. Então, dependendo de... Tanto de gente que tem na tua casa, o que tu vai usar nesse feijão, né? Tudo depende. Gente, o principal nesse vídeo, amor, isso é que eu vou mostrar pra você, como você economizar o teu gás. Não só tu deixar o teu feijão preparadinho ali, né? Ajudando a eliminar os agrotóxicos, tudo, né? E também economizar tanto na alimentação como no gás. O gás aqui tá R$100, gente. R$115, né, amor? Quanto que tá aí na cidade de vocês? Tem lugar que tá R$100, R$110, né? Aqui já chegou a R$115. Agora parece que deu uma baixada de novo pra R$100. Agora sim, gente, ó. Como eu preparo? Eu pego o feijão aqui. Deixo primeiro... Deixo de molho nessa primeira água, tá? Em uma bacia, assim, claro. Onde você quiser colocar, né? E aqui, amores, geralmente as pessoas usam limão, né? Mas eu normalmente não tenho usado mais limão, assim. Eu uso vinagre. E vinagre de maçã, tá? Então, pode usar vinagre, pode usar sal ou bicarbonato. Essa primeira água aqui, ela elimina os agrotóxicos. Tira toda a substância ruim que tem aí, né? Por cima da casquinha, antes do cozimento, elimina o enxofre, enfim. Prepara o feijão para o cozimento. Tirando tudo que não é de bom, né? Então, deixa ele de molho ali no bicarbonato de sódio. Durante umas três a quatro horas. Olha, esse aqui já estava na geladeira. Já tem umas três a quatro semanas, tá? Tá perfeito, tá? Olha só. Ele já está todo inchadinho. Porque ele só vai para esse vidro depois que ele incha. Então, me contem aqui nos comentários, gente. Como que vocês gostam de fazer o feijão de vocês? É assim temperado? Olha, eu amo fazer feijão assim aqui em casa. A gente pega, né? Aqueles ossos que vêm na carne. Toda a carne que a gente vai fazendo, assim. Já separa aquele osso, né? E já deixa na geladeira para o feijão. Aí, às vezes, eu faço no mocotó. Aí, como que eu preparo? Eu primeiro cozinho, né? Essa carne com osso. Deixa ficar bem molinho mesmo. Seja o mocotó, seja o que for. Aí, depois que já está bem molinho, já. Tudo temperado, bem gostoso ali. Aí, eu coloco o feijão. Esse feijão em conserva que eu te mostrei. Está no início do vídeo. E deixo apenas tampa a panela de pressão, né? Claro. E aí, eu deixo cozinhar por mais 10 minutinhos de pressão, amores. Apenas 10 minutinhos. E ele já fica, assim, um caldo delicioso de feijão. Tá? E fica bem molinho. Quando eu faço... Olha como está mole. Está vendo? Chega a gruda na colher. 10 minutinhos apenas. E aí, como eu faço, assim, às vezes temperado. Esse temperado, normalmente, a gente consome durante dois dias essa porção. Tá? E aí, eu já gosto de jogar aquela salsinha. E fica tudo de bom. Olha que delícia, gente. Então, assim, eu gosto muito de usar temperos secos. Alho, cebola. Para mim, não pode faltar no feijão. Que é tudo de bom, não é? Então, assim, ó. Depois de estar tudo preparadinho aqui. 10 minutinhos, o quê? Beleza. Agora, é claro. Eu vou te mostrar como preparar. Tu viu lá no início? Que eu coloquei aqui de molho, ó. Já deu até aquela espuminha por cima. Deixei na faixa de umas 4 horas de molho ele, tá? Então, já inchou. Já tufou tudo aqui o que tinha de tufar, de inchar, né? Esse feijão, ó. Tá vendo? Ele já tá bem inchadinho, ok? Então, agora, eu vou lavar esse feijão, ok? Passa-se a minha mão ali. Você vê que a água, gente, olha. Chega a ficar preta, né? Então, não sei o que é que sai aí. Tanta coisa aí desse feijão aí nessa água. Sei que o bicarbonato, olha. Ele puxa tudo que de ruim ali naquela água. E, é claro, eu vou lá e já lavo esse feijão, né? Jogo aquela água fora e lavo ele. Agora, vamos aqui a conserva. Bem, o feijão aqui já todo inchadinho, né? Ele já hidratou. Aí, o que é que eu faço? Eu vou porcionar agora. Eu tinha ali meio quilo, quase meio quilo, tá? Então, porciono em três vidros. Fica na faixa de menos de 200 gramas cada vidro desse, né? Mas, você pode colocar, tipo, 200 gramas em cada vidro desse de conserva de meio quilo, né? Aí, aqui, gente, eu uso o vinagre. Esse é o momento que eu uso o vinagre. Pode ser vinagre de água, vinagre de maçã, entendeu? Esse vinagre, o que é que ele vai fazer? Ele vai ativar o ferro que tem nesse feijão, né? Vai reservar ele, vai agir nele aqui na conserva e vai conservar o meu feijão. Gente, ele fica conservado aí até por um mês. Eu deixo lá na geladeira, naquela parte abaixo do congelador, tá? Então, aqui, eu não coloco sal, eu não coloco álcool, eu não coloco bicarbonato, mais nada. E ele também não vai mais inchar, tá? Todos os gases que ele tinha que liberar e tudo, aquelas coisas que fica na casca ali por fora, já foi tudo embora. Aqui só tá o meu feijãozinho, ele já fica aqui no vinagre, tá? E coloca, tipo, umas três colheres de sopa de vinagre, duas ou três, tanto faz, assim. É só em termos de conservação e pra ativar o ferro. E aí, pronto, gente. Prontinho aqui, ó. Meus potinhos. Já deixo ali na geladeira. E esse aqui é por mês, entendeu? Nem toda semana a gente come, mas quando come, né? Eu já tenho meu pote ali, tranquilo. E já em dez minutos, meu feijão já está prontinho. Olha só, gente. Que lindo que fica, maravilhoso. E às vezes eu coloco um alho, uma cebola descascado, né? E até mesmo, assim, uma folhinha de louro. Bem, são coisas que eu não deixo faltar no meu feijão. O feijão pode ser purinho ali, ó. Peguei um pote desse aí logo no outro dia, né? E aqui já está alho, salzinho, folhas de louro, pimenta do reino. Aquele basicão. É, Elis, mas eu não gosto de fazer temperado, não. Até pedi aqui, olha, pro marido abrir o vidro porque ele cria um gásinho e conserva, né? Então, olha só, gente. Agora eu dou aquele choque térmico, né? Já tirei aquela água fora. Já coloco aqui, que estava geladinho, né? Que estava lá na geladeira. Dou aquele choque térmico aqui, rapidinho. E, gente, é dez minutinhos de pressão. Ele fica um caldinho grossinho. Fica uma delícia. Bem cozidinho. Uma maravilha. E aí você faz como você quiser. O temperado, o refogado. Isso aí é toda dona de casa. Ela tem o seu segredo, né? Pra deixar aquela comida no ponto, no jeito. Pro maridão, lá, pras crianças, né? E aqui, gente, olha. Eu cozinhei aqui no terceiro dia, né? Quer dizer, na segunda semana. Isso aí eu fui preparando, fui fazendo e fui gravando pra vocês. Então, esse vídeo tem várias partes de quando eu vou preparando o feijão. Isso aqui foi essa semana já. O outro pote. Eu fiz a mesma coisa daquele primeiro do feijão vermelho, tá? Cozinhei. Deixei ficar bem molinho o meu mocotó ali. Que é a carne. Depois de bem molinho, né? Bem cozidinho. Todo temperado. Aquela delícia. Ó. Aquele mocotózinho ali no meio. Maravilhoso. E aí é só colocar o feijão. Tampou dez minutinhos. Já está prontinho o teu feijão. Pra colocar lá na mesa e a garotada fazer aquela festa. E aí, sempre que a gente vai almoçar assim, que eu faço esse, né? Que esses ossos, assim, com essas carnes, emocotó. E aí a gente já come aquelas partes dos ossos maiores, né? Os menores, assim, eu já volto pro vidro de conserva se for pra comer no outro dia. E eu sempre, gente, gosto de jogar um cheirinho por cima, né? Ou uma salsinha, que são excepcionais pra nossa saúde, né? É tudo de bom. Uma maravilha de Deus. Olha só. Que maravilha. Então, é você mesmo que prepara a sua alimentação? Então, amores, vamos economizar gás. E vamos economizar, multiplicar e aumentar esse feijão aí de casa, né? Gostou? Compartilha. Compartilha.